A direção da escola Dr. Sérgio Mota, em Moaná, no arquipélago do Marajó, optou por suspender as aulas durante toda a semana, depois que mensagens com ameaças de um massacre no colégio começaram a circular nas redes sociais e ganharam repercussão na cidade, aterrorizando a comunidade escolar. Na descrição da mensagem, o ato seria como uma forma de vingança, devido ao tal autor ter sido maltratado em algum momento. Ainda segundo o texto, o alvo seria alunos do ensino médio. A direção da escola notificou a comunidade estudantil através das redes sociais, informando que as aulas estão suspensas durante toda a semana, enquanto a polícia realiza os procedimentos de buscas sobre o ocorrido. A polícia civil também informou por meio de nota que um inquérito policial foi instaurado na delegacia de Moaná para levantar informações sobre o caso e rastrear de onde as mensagens foram enviadas. E acrescentou que alunos e representantes da escola estão sendo ouvidos.